Agora vamos pensar por que não tem mais fliperamas e arcades em todos os lugares como tinha antigamente. Cinco fatores bastante polêmicos que aconteceram ao mesmo tempo levaram a isso, e junto ao primeiro inscrito do canal, o Daniel do Coff da Depressão e o meu irmãozão Alemeiras, vamos descobrir juntos quais foram. Mas ó, faça como o Daniel e se liga nesse desafio, se inscreva aqui no canal, habilitando o sino das notificações com todas. Se em 4 vídeos nenhum te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Experimenta, estamos apostados? A primeira coisa a se deixar claro é que os fliperamas ainda não morreram totalmente. Em alguns lugares no Brasil ainda é possível encontrar máquinas, e no Japão os arcades ainda tem público. Porém, em nenhum lugar eles ainda possuem a mesma força que tiveram anos atrás. A intenção desse vídeo é descobrirmos juntos o motivo disso. Vamos lá. Um dos primeiros fatores que levaram as pessoas para os fliperamas nos anos 80 e 90 eram os valores das fichas. Com apenas 50 centavos ou menos, você já garantia muitos minutos de diversão, seja no jogo ou conversando e rindo com outras pessoas que também iam pra lá aproveitar esses minutos do dia. Mas você já reparou que, com o tempo, principalmente em países do hemisfério norte, ao invés de cada bar ou esquina ter uma máquina com um novo jogo, apenas shoppings e centros mais sofisticados de diversão possuem fliperamas em bom estado, sem contar o valor da jogatina, que é muito mais caro do que antigamente. Isso acontece devido ao primeiro problema, preço, mas não do jeito que você está pensando. Em um dos vídeos favoritos aqui dos inscritos do canal, nós conhecemos as políticas inovadoras de facilitação de importação dos fliperamas para países pobres que a SNK fez na sua placa, a Neo Geo MVS, mas como qualquer tecnologia, os arcades precisavam estar sempre em evolução. E quando o assunto era inovação, a Namco e a SEGA estavam na vanguarda com grandes e vistosas máquinas de altíssima tecnologia, exibindo gráficos em 3D lindíssimos e muito à frente de qualquer coisa na época, como os clássicos Daytona USA, Air Combat, Virtua Copp, Virtua Fighter 2 e etc. Só que tudo isso não era nada barato. Uma coisa é ter uma velha placa CPS 2 de 1991 rodando versões de Street Fighter 2. Outra coisa é ter a última novidade real em arcades, e esse era um dos principais custos para se manter uma casa de fliperama viva no meio para o fim dos anos 90. Quando a CPS 3 foi lançada, por exemplo, trazendo o avançadíssimo Street Fighter 3, um dos maiores problemas apontados foi o seu altíssimo preço, não só de compra da máquina, mas de manutenção, pois era um equipamento extremamente frágil, com cartuchos com pouquíssimo tempo de vida. A SNK também sofreu com a tecnologia ao lançar o Hyper Neo Geo 64, como quem é inscrito do canal já tinha visto nesse vídeo aqui. Essa nova placa tentava acompanhar a evolução do 3D, mas não tinha muitas das facilidades que a MVS tinha para os donos de loja, tornando essas máquinas bem raras até no Japão. No Brasil a coisa piorava ainda mais, pois os impostos eram altíssimos para esse tipo de produto eletrônico, sem contar as leis e decisões judiciais que buscavam proibir cada vez mais as pessoas de irem nos fliperamas, complicando ainda mais a vida de quem comprava ou alugava as máquinas e dependia do lucro delas para sobreviver. Eu trabalhei no fliperama e para manter o fliperama funcionando a dificuldade era bem crítica, era bem difícil. E isso quando não aconteciam os roubos, porque entravam pelo teto, roubavam o cartucho das máquinas e isso aí gera um prejuízo bem tenso. Tinha alagamento e quando alagava o prejuízo era catastrófico. Sem contar também que a gota d'água foi a lei antifumo, que proibiu fumar em locais fechados e 90% do público que colava em fliperama era tudo fumante. Com isso, os poucos donos de estabelecimentos que se arriscavam a investir alto nas últimas novidades tecnológicas obrigatoriamente tinham que repassar os custos para nós que comprávamos as fichas. Então a situação se resumia a se o varejista adquirisse uma máquina nova de alta tecnologia, os valores das fichas seriam muito maiores para compensar o custo. Se ele não comprasse, ficaria apenas com as velhas máquinas com os mesmos jogos que com o tempo iriam perdendo parte de seu público, simplesmente largando a máquina lá até ela quebrar, um beco sem saída. Por isso, nos anos 90 era muito mais fácil você ver uma máquina de Street Fighter 2, Marvel vs Capcom ou KOF por aí, pois era muito mais barato manter elas do que adquirir uma nova de Tekken 3 ou Soul do Calibur da Namco, por exemplo, que, como todas as máquinas mais tecnológicas, ficaram mais restritas a lugares com mais dinheiro para pagar por isso, como shoppings e locais focados em diversão para a família inteira, não apenas para os jovens dos anos 90. No fim, para nós jogadores, o preço das fichas continuavam altos e as novidades continuavam cada vez mais trabalhosas de se achar, o que deu ainda mais força para o segundo motivo para o fim dos fliperamas. Dentre os 5 causadores da morte, esse é com certeza o mais famoso e comentado, então estou pondo aqui logo no começo para atirar da frente e partimos para os que espodem a cabeça, mas o contexto desse aqui é muito mais profundo do que apenas o óbvio que conhecemos. Vamos lá. Nos Estados Unidos, de acordo com um artigo da revista Next Generation número 14, desde meados de 1994 os fliperamas estavam apresentando grandes quedas contínuas de venda e público no território americano. Diversas empresas especializadas estavam fechando ou mudando de ramo, mas por que isso estava acontecendo? Na época havia o boom dos jogos em 3D, com destaque para as franquias Virtua Fighter e Tekken, mas o que realmente revolucionou aquele ano e os momentos a seguir foi o lançamento do Playstation. Só que o diferencial dele não era só os gráficos avançados em 3D, mas também o fato de que os arcades de última geração da Bandai Namco rodavam na placa Namco System 11, que era basicamente um Playstation 1 adaptado. Tekken, inclusive, nasceu como um teste para saber a performance do console para concorrer nos fliperamas contra o Virtua Fighter, isso segundo o Katsuhiro Harada, produtor da franquia e entrevista a Edge Online. Por isso os jogadores poderiam ter no conforto de suas casas o melhor dos jogos de fliperama com pouca diferença para o original, onde antes tinham que ir até o local e pagar por cada jogatina. Assim, com mais jogos e consoles sendo lançados, mais jogadores ficavam em casa, certo? Errado. Essa história não se aplica ao Brasil como se aplica aos Estados Unidos. Vamos lá. Em meados dos anos 90, diversos países pobres viviam um verdadeiro novo boom dos fliperamas, com várias empresas como a Capcom e a SNK abrindo escritórios e até fábricas locais para dar conta da demanda, como conta o livro essencial The King of Fighters da Warp Zone. Por isso o Brasil vivia o descobrimento em larga escala dos arcades de jogos de luta exatamente igual que os Estados Unidos e o Japão tiveram com Street Fighter 2 em 1991, só que anos depois disso. Devido a várias questões, como por exemplo a lei de reserva de mercado, que dificultava produtos internacionais de serem lançados no Brasil. Essas dificuldades e a demora afetaram também os videogames, pois, diferente dos americanos, que já tinham Playstation, Saturn, Nintendo 64 e outros consoles de última geração, na época o que tínhamos era basicamente a saudosa Tech Toy que construía seu Master System e posteriormente o Mega Drive no Brasil. O Super Nintendo, também atrasado, chegou oficialmente apenas depois disso. Para o jogador conseguir os lançamentos era muito caro e difícil, tendo que recorrer muitas vezes ao contrabando. Por isso, sem os consoles que competiam em qualidade, os fliperamas continuaram relevantes por aqui por muito mais tempo, rompendo inclusive o ano 2000, quando finalmente os novos videogames passaram a ser vendidos aqui oficialmente. Quando o nível de qualidade desses aparelhos ficaram equivalentes aos do arcade, foi o fim dessa era de sair para ter que jogar, sei lá, um Daytona. Explicou Edson Pinheiro, dono da Diver Braz, uma das maiores empresas do ramo de fliperamas do Brasil nos anos 90, em entrevista ao Startwall. Mas, precisamente, por que demorou tanto para a tecnologia dos novos consoles chegar aqui e acabar com os arcades? É irônico, mas foi exatamente pelo terceiro motivo que decretou o fim dos arcades. Olha só, em entrevista na época à revista Info, da editora Abril, a Sony disse oficialmente que não lançava os consoles Playstation no Brasil por causa da pirataria que dominava na época. O Playstation, por exemplo, nunca foi lançado de forma oficial por aqui, e por esse motivo vários outros fabricantes simplesmente ignoravam o então quarto maior mercado de games do mundo naquele momento. Mas enquanto a pirataria ajudou o Brasil a se manter nos fliperamas a médio prazo e, ao longo prazo, ela destruiu os arcades na sua principal maternidade. Se as vendas de máquinas de fliperamas já não viam bem em mercados importantes como o dos Estados Unidos, imagine ele perder ainda mais dinheiro porque, após um longo ano de desenvolvimento, pagando centenas de funcionários e muitas outras coisas, na hora de vender o seu grande lançamento, alguém o copiava e o vendia sem te dar um centavo pelo seu trabalho. Com milhões de cópias distribuídas pelo mundo, a Capcom sofreu muito com pirataria. Você talvez não conheça a Hong Sin, Enterprise Taiwan, mas ela foi uma das maiores produtoras de Street Fighter 2 do mundo, mas o problema é que não tinha autorização da Capcom para isso. Eles criaram o mundialmente conhecido Street Fighter 2 Raybon Edition que no Brasil ganhou o apelido de Street Fighter de rodoviária. O que era uma simples modificação do jogo que se tornou um mercado paralelo forte na China, que barateava os cartuchos de fliperama usando peças de menor qualidade, distribuindo para vários continentes sem pagar um centavo para os estúdios que financiaram a produção daqueles jogos. A Capcom tentou evitar isso criando um agressivo sistema anti-pirataria na CPS3 que, se detectasse absolutamente qualquer alteração em algum produto da Capcom, simplesmente inutilizava o cartucho do jogo na hora. O problema é que essa resposta resultou no motivo 1, como já vimos aqui. Mas a Capcom não foi a única. Na verdade, a SNK sofreu muito mais. Nossos jogos estão regularmente no topo da tabela de ganhos para a indústria de arcade japonesa. Não fomos impedidos pela plataforma de hardware que usamos. O principal problema são os piratas. Lançamos The King of Fighters 2003 no Japão. Em dois dias, vimos versões copiadas dos jogos da China chegando ao mercado aberto em toda a Ásia. E com esse nível de pirataria organizada, nosso tempo gasto desenvolvendo e lançando o jogo significa que é quase impossível ter equilíbrio. Com The King of Fighters 2003, gastamos muito tempo e energia tentando proteger o jogo dos piratas. Se nossos melhores esforços resultaram nas versões piratas sendo enviadas em dois dias, é hora de seguir em frente. Disse Shinya Morishita, diretor de negócios da SNK, a entrevista ao Spong. Esse inclusive foi meio que o anúncio do fim oficial da Neo Geo. A iniciativa de jogos e fliperama que revolucionou o mercado e resultou em franquias como The King of Fighters, Fatal Fury e Samurai Shodown, que mesmo tendo um grande público fiel, não tiveram mais continuações periódicas devido à pirataria, pois sem dinheiro não faz sentido investir em mais jogos. Com isso, pouco a pouco ainda menos games para fliperamas foram feitos e cada vez menos investimento foi colocado neles. Isso obviamente deixou os jogadores irados, julgando as empresas pois amavam os games, mas eles eram lançados cada vez com menor quantidade e menor investimento, não tendo as novidades que os jogadores queriam, o que nos leva para o penúltimo motivo para a morte dos arcades. Enquanto a pirataria dos jogos de arcade envolvia os donos de fliperamas, havia uma outra forma de pirataria que envolvia diretamente os jogadores. Em 1998, Anders Nilsson e Jenny Corpella lançaram na internet o Neo Rage X, o primeiro emulador de Neo Geo para qualquer um poder baixar e jogar de graça os jogos da SNK no conforto de suas casas. O programa vinha com vários recursos e modificações, e ele não estava sozinho. Em 1997 foi lançado Mami, um emulador de arcade com o objetivo principal de preservar jogos que acabariam sendo esquecidos devido a serem exclusivos de arcade. Embora essa seja a filosofia original de muitos dos entusiastas de emulação, antigamente a coisa era bem diferente. Era possível, por exemplo, comprar toda a biblioteca de games já feitos pela SNK, Capcom e várias outras empresas apenas visitando uma banca de jornal e comprando um disquete ou um CD cheio de jogos e com emuladores já configurados, tudo baixado na internet gratuitamente e vendido sem consentimento dos criadores dos games. Obviamente nenhum centavo ia para a desenvolvedora, e apenas via seus consumidores cada vez mais em casa jogando os jogos dela, ao invés de jogando nas plataformas para onde eles foram desenvolvidos, e que ajudaria a desenvolvedora a crescer e fazer mais jogos para esse mesmo público. Um ciclo vicioso que acontece até hoje. Na época, por mais que quisessem, as empresas não podiam fazer muito para parar essa bola de neve que crescia sem parar na casa de milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Ninguém realmente quer ser o cara mal ou gastar muito dinheiro para impedir que isso aconteça. No entanto, é claro que as empresas de software perdem muito dinheiro dessa forma, e que muitos projetos não são financiados por causa disso. Explicou Ben Herrmann, presidente da SNK América em 2004 para GameSpot, quando perguntado sobre por que a SNK Playmore estava praticamente desistindo de investir em jogos para focar em fazer patincos, os caça-níqueis japoneses, o que iniciou uma das piores épocas para os fãs dos jogos da SNK. Com isso, é possível concluir que, oficialmente, a pirataria e os emuladores que mataram os fliperamas da Neo Geo. Irônico, né? Mas esse não é o motivo mais surpreendente de todos. Enfim, chegamos no final. O maior problema que causou o fim dos fliperamas provavelmente é o mais polêmico e, ao mesmo tempo, o que mais eu encontrei citações diretas de desenvolvedores falando e constatando sobre é a total falta de renovação e fidelização de público nos fliperamas. E por que isso acontecia? É aqui que vem o choque. Os fliperamas começaram a cair a partir de 1994 nos Estados Unidos, mas em 1998 Dai Gomerara e Alex Valle se encontraram na grande final do Mundial de Street Fighter Alpha 3 realizado lá. Em 2000, a Evo, que ainda não se chamava assim, passou a ser anual com cada vez mais competidores jogando em fliperamas americanos. Então é aqui que vem a pergunta. Se os fliperamas estavam morrendo, por que essa é considerada a nascente do grande crescimento do competitivo de jogos de Utali? E a resposta vem dos próprios desenvolvedores. Não éramos tão orientados para o marketing como somos hoje. Só queríamos fazer o melhor jogo e agradar nossos fãs mais hardcores, como disse Yoshinori Ono, ex-produtor de Street Fighter, em entrevista a Eurogamer sobre por que Street Fighter 3 foi um fracasso comercial e de público tão gigantesco na época. Os jogos de luta chegaram a ser o maior gênero de games do mundo naquele momento, sendo a imensa maioria dos jogos de arcade lançados a partir do meio da década de 90. Só que os games do estilo basicamente passaram a ser feitos apenas para os jogadores mais hardcore, os competidores, não para o público em geral, tornando os jogos de fliperama difíceis e hostis demais para quem começava naquele momento, que acabavam procurando outros gêneros que não dos fliperamas para se divertir. Em 1991, para um completo novato jogar minimamente Street Fighter 2, em resumo, ele só precisaria saber usar os botões e os dois ou três ataques de comando de seu personagem na hora certa. Já em 1997, em Street Fighter 3, além de ainda mais golpes de comando e ter que antes configurar um dos 3 super especiais diferentes, o novato ainda tinha que entender as novas mecânicas de dash, backdash, tipos diferentes de pulvos, quickstand, leap attacks, novo sistema de troll, além do parry, que é a defesa perfeita que tem que ser realizada em um espaço de apenas alguns frames e que era a principal mecânica do game. Isso tudo com o novato pagando por cada ficha e geralmente enfrentando alguém que já era jogador de jogos de luta desde antes, e por isso tinha muito mais facilidade para se adaptar. É um mercado complicado para ser como o antigo Killer Instinct. O mercado depois dele tornou-se cada vez mais para os especializados em jogos de luta. E tudo que você faz, então, é tornar sua base de usuários cada vez menor e ela desaparece. Não é mais viável. É uma lei de retornos decrescentes reciclar o mesmo jogo. Explicou Mark Berheide, então gerente do histórico estúdio Hair, em entrevista a Aerogamer sobre porque mesmo com o sucesso tão grande eles resolveram parar de produzir a franquia Killer Instinct. O mercado não parou de ficar cada vez mais complexo a cada ano. Como explicar para um completo novato o sistema de grooves de Capcom vs SNK 2 do ano 2000. É bem possível que muitos dos que jogam o jogo até hoje não saibam certinho todas as variações. Intrigante, né? E isso nem de longe é uma crítica às Street Fighter 3 ou Capcom vs SNK, que são sensacionais. Longe disso. A questão é que na disputa de quem é mais completo nos jogos de luta, as empresas tornaram seus jogos cada vez mais difíceis, se tornando quase que inviáveis para um público que queria apenas conhecê-los e gastar umas fichas. Mas com várias mecânicas diferentes e complexidades cada vez maiores, ficava bastante difícil para um novato chegar em um fliperama e facilmente se divertir, como era antes disso. Inclusive, eu poderia citar ainda vários e vários outros exemplos de jogos que fracassaram devido à dificuldade de adquirir novos públicos, como Virtua Fighter 3, por exemplo, ou exemplos de favas de desenvolvedores sobre isso, como as de Masahiro Sakurai ao mudar de campeão de Street Fighter 2 para criador da franquia de sucesso Super Smash Bros, uma história que quem é inscrito aqui do canal já conhece. A questão é que o que era para ser uma disputa por qualidade, rapidamente se tornou uma disputa por sobrevivência. Afinal, com o cenário criado e toda a situação com fliperamas, só haviam duas opções para os estúdios de jogos de arcade. Fazer uma aposta para algo mais para novatos para ver se talvez conseguiriam algum lucro em um mercado em decadência ou dar o que os que já estavam ali queriam e assim garantir algum lucro com o que sobrou do cenário. Essa decisão foi tomada por várias empresas em vários momentos, e a falta de coragem de arriscar levou ao declínio o principal gênero que ainda mantinha os fliperamas vivos. Como disse uma vez, o falecido presidente da Nintendo, Satoru Iwata, em seu programa Iwata Talks sobre porque Smash Bros deu certo naquela complicadíssima época. Pessoas que amam jogos e são realmente boas neles já foram, em algum momento, elas mesmas jogadores casuais. É por isso que é tão importante garantir que continue trazendo novos jogadores. Do contrário, chegará o dia em que não haverão mais jogadores. Agora você entende porque os jogos atuais possuem tantas facilidades no gameplay em comparação com os jogos antigos. É para não acontecer com os jogos de luta o que aconteceu com os fliperamas há décadas atrás. E se hoje os jogos de luta estão cada vez crescendo mais, talvez seja também porque essa tática está dando certo. Mas afinal então, de quem é a culpa pelo fim dos fliperamas? Simplesmente nossa. Ninguém sabia como lidar com todas as mudanças que estavam acontecendo no mundo naquele momento. Ninguém sabia sobre as consequências a médio e longo prazo daquilo. Nós apenas queríamos aproveitar os jogos que sempre gostamos e jogamos. E você pode reparar que todos os motivos apresentados aqui de alguma forma são resultados do amor e dedicação aos games que fizeram parte da nossa vida. Por isso que quando se abre um emuador, se baixa uma rom pirata ou zoa alguém que joga menos que você, na verdade apenas queremos prolongar e reviver os bons tempos que tivemos na frente de um arcade com nossos amigos há mais de 20 anos atrás. Então, mesmo que os fliperamas não existam mais, quem viveu aquela época guarda as memórias vivas na cabeça e a chama da competição no coração. E é nesse último lugar que os fliperamas continuam vivos. E pra você, qual era o seu jogo favorito no fliperama? Diga aí nos comentários, eu quero saber. E não se esqueça da nossa aposta de 4 vídeos. Já se inscreveu? Esse aqui tá contando. Te surpreendeu? E não se esqueça da The Big Glass também que fazem um trabalho bem legal. É só a chance de entrar no mundo dos games. Link tá na descrição e no comentário fixado. E obrigado a todo mundo que apoia e a você que tá aqui assistindo. Daqui do lado tem os membros do meu canal, apoiadores, quem manda pix, manda valeu, manda o que for. Muito obrigado por fazer acontecer. Eu tô deixando aqui os vídeos que eu citei antes, junto com o link pra The Big Class. Espero que você tenha gostado. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!